Ah sim, Luiz Antônio Gomes, prego na caixa, contamina o mel? Pode acontecer de contaminar, pode acontecer de contaminar. Se o seu apiário for objetivo de registro orgânico, é importante você trocar o prego ou partir para o processo de quê? Ou você partir para o processo de colar colmeia, tá bom? Ou você partir para o processo de colar colmeia para impedir o uso aí do prego, tá bom? É onde você tem que estar atento aí para a coisa acontecer, tá bom? Não tem grilo de você usar, se for apiário convencional pode usar, a gente usa lá. Agora a pintura é mais séria do que o prego, tá bom?